Família, vai! Eu vou por baixo, que eu acho que vai ter coisa por baixo, hein. Vai por cima, tem que ter mais gente por cima. Ih, tem que ter mais gente em cima. Vem mais aqui, vem mais aqui. Meu Deus, a chave tá mais em cima ainda, gente. Me ferrou, vai ter que subir, só vai ficar um embaixo, gente. Não vai dar tempo. É um em cada fileira. Vai dar assim, vai dar assim. Da celinete, da celinete, tem mais coisa, gente. Tem mais botão pra frega! Calma aí, desgraçada. Deixa só eu embaixo, vai. Vai subindo e vai fazendo a escadinha, vai. Vai, eu vou pra última, vai. Vai, vai. E eu? E eu? Tem que vir também, você tem que vir também. Vai, 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 vai. Boa! Ai, que lindo, trabalho em equipe. Tudo certo. Sai da porta, sai da porta. Sai da porta? A minha porta, mariquinha. Ah, um é escudo da... Ó, espera, espera! Não, verde! Ah, sou eu. Meu Deus. Não, verde! Não, verde! Ah, não sou eu. Espera, ó. Um protege a frente. O amarelo vai parar o raio. Vai, amarelo. Ah, e eu faço o quê com esse chapéu aqui? Vai, vai. Você pode me proteger aqui no meio do céu. Ih, meu pai amado. Vai. Eu? Mas eu sou o que tá... Eu sou a Umbrella. Eu sou a Umbrella. Mas eu tenho que defender vocês, vocês não entenderam o conceito. A Umbrella tem que ser a última, desgraçada. Tá vindo de cima. Não, escade é certa. Sete é retinha. Não, escade é retinha. É, tem que ser mais retinha. Ah, sei lá. Tem que ser mais retinha. Vocês estão hoje, hein. Ê, ê, ê. Aí, nossa, tô ficando confusa. Gente, o que é isso, gente? Ó, tem que ir passando as manobrinhas. Vai as perguntas da Butterfly aí, ó. Ah, não. Ah, não pode ir gostando de bagulho. É que a Silênete quer chegar primeiro, mano. Tempo chuvoso no Peek-O-Pot. Quase, foi, hein. A Silênete quer chegar primeiro, mano. Fica mais fácil pra dar tempo de pensar, criatura. Ai, meu Deus. Vem rápido, vai. Claramente não sou eu. Eu fico prestando atenção em vocês, quase que eu morri. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pegar essa chave, eu vou dar o nome. Ó, daqui subindo. Por favor, cadê meus pernos? Cadê meus pernos? Ei, mas meu amor, eu que fiz todo o trabalho difícil, né. Ela me quis. Fui escolhida. Cadê? Eu que fui de primeira aqui, abre a porta aqui. Abre, abre, abre. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Licença, licença. Open the door. Todo mundo querendo entrar rápido. Ah, mas eu que fiz a boa e não cheguei por último, cara. Que isso? Que isso? Berta! Ih, que foi o tempo recorde. Ó. Como assim? Aperta, gente. Deixa eu lembrar. Não, aperta o verde aí. Aí. Um, dois, seis, já. Meu Deus. Não é a soma, gente, é a soma. É a soma não. Se for que tem que somar, meu filho. É feito kit. O que me explica? Lá em cima tem a numeração, tem que estar 2,25. A gente tem que subir em cima quando tiver 2,25. Lá em cima, ó. No contador. Aqui agora fui quase a 3, 2,30. Gente, é menos que 2,25, não é? Porque é menos, ó. Não, a gente fez 2,18, não fez? Mano! Telenete! Não, não fui eu. Vocês pisaram a pisei pra fazer a Team Play, pô. Eu não fui a primeira, não. Fica pertinho. Telené é burra. Não, pô. Você aí que tá trolando, mano. Mano. Telenete, não é possível, mano. Que dificuldade. Não é possível que foi tão difícil fazer isso. Boa. Ai, entendi. Entendeu? Agora que eu entendi. Que tinha que ser menor que 2,25. Maior do que zero. Isso eu não lembro. Isso eu não lembro. Não, eu tenho que apertar junto, né, gente? Não, não, você tem que... Não. Ó, pra passar aqui, ó. Tá menos, peraí. Ai, não posso, eu não posso. Ai, mano. Olha o tamanho da minha cabeça, mano. Nunca que eu vou passar aí. Ah, mano, meu chifre bateu aqui, cara. Agora aumenta muito. Pera, tem que fazer escadinha, tem que fazer escadinha, escadinha. Tem que ser um pouquinho. Ai, moleque, olha como... Eu tô pequenininho. Eu tô pequenininho. Pera. Moleque, olha. Alguém diminui, alguém diminui. Você tá discrepante, ô, segrede. Entendi. Mas como que eu vou subir do tamanho que ela tá aí, mano? Ai. Aí, ó. Eu caí. Aí, agora... Ih, tem 4. Peraí, preciso diminuir a ideia. Isso. Ai, daí. Ai, pronto. Não, peraí, peraí. Alô. Ai, Deus. Vai, Selinete. Então cresce você. Vem, baby, vem. Peraí. Eu vou ficar fortuna na season. Ai, 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 ai. Eu vou ficar fortuna na season. Eu vou ficar fortuna na season. Vem que você cresceu demais, baby. Vai amassar a gente aí, cara. Que isso? Você devia amassar sua cara mesmo, cara. Ó, lá foi, hein, pô. Ficar fortuna na season. Vai, vai, vai. Lá, você espera. Vai, meus filhotinhos de Cruz Credo. Pelo livre. Ai. E eu vou ficar aqui com a motária? Tá aí, Luana. Vai, vai ficar aí. Eu vou ficar aqui com a motária? Que que é isso? Vai, vem. Escadinha de novo, gente. Ai, que legal. Será que eu vou passar a minha porta? Tá aí, tá aí. Abre aí. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se eu passo, só por curiosidade. Passa. Despeita, na próxima fase eu vou estar desse também aqui. O que que é isso aqui? Ah, o intruso entre nós. É a criada do Spock. Só eu consigo empurrar ele, eu acho. Ahhhh. Já faz a escadinha aí. A Azul não vai conseguir passar, né? Não, tem que fazer a escada pro Azul, gente. Vai pra trás do Spock, vai. E ele não consegue empurrar. Amalelo tem que sair, o Amalelo. Eu só tô tentando, mas as mulas estão em cima de mim. Sai! Você tem que pular, meu amor. Vai, desgraçada, eu tô tentando. Porra, agradecida, vão precisar de mim aqui. Vamos precisar de você aqui, ó. Deixa eu pegar a minha bolotinha aqui. É isso, a Luana trancou a dela ali, mano. A gente tem que montar o quebra-cabeça agora. Ó, o rosa, o rosa, acho que tem que jogar em cima do amarelo. Pera aí, o pininho azul, ele sempre esteve aqui? Não, né? Não, a Luana fez o favor de botar ele. A Luana fez o favor de ferrar o bagulho. Ah, já era. Perdemos. Perdemos. Ó. Aê. Mas tava nós dois, não dá pra subir. Sai, sai. Agora, o que acontece? A gente tem que empilhar em cima do amarelo, hein? Vem. Ah, tá. Relaxou, relaxou. Me desencosta. Me desencosta. Tem que montar escadinha, montar escadinha, escadinha. Me desencosta. Já era, gente. Gente, não é assimetria. É escadinha. Agora o vermelho tem que empurrar. Vem cá, Deia, em cima de mim. Boa. Deia, desgraça. Vem em cima de mim aqui pra empurrar o vermelho, senão nós não conseguimos subir, mano. Eu não sou vermelho, eu sou rosa, amiga. Não tem como empurrar. Ah, tá, tá, tá. Ih, eu tenho que ficar lá em cima, peraí. Sai, sai! Sai, Luna! Não, na verdade, eu acho que a gente vai ter que empurrar tudo pra botar mais esses dois em cima. É. Então vai. Vai, vai. Fazendo todo o trabalho aí, ó, de peso. Calmou, calmou. Vai cair, vai tombar. Isso, fica alguém em cima. Agora tem que fazer a escada pra ela, né? Meu Deus. Peguei, peguei, peguei. Agora o amarelo tem que jogar ali, o rosa tem que jogar em cima do verde. Vamo lá, vamo lá, tem que empurrar, traz pra cá, traz pra cá. É tu, é tu que tem que trazer pra cá. Era pro outro lado? Não, pode ser pro outro lado, gente. Ah, é verdade. Pode ser pra cá. Ô, gente, só que assim, eu caí pro outro lado, não vou conseguir. E aí você vai ficar. Ah, não, mano. Tchau, meu amor. Ah, não, Luana. Eu não consigo empurrar mais, cara. Ó. Não, pula vermelho. Não, pula vermelho. É, pula, cara. Agora vai. Ai, ai, ai. Daqui a pouco vai cair tudo aqui, vai dar merda. Ai, ai. Ai, amor, pula aqui agora, pra eu chegar lá na minha escada. A gente vai ter que inverter tudo de novo por causa da Luana, vocês ligaram, né? Meu Deus do céu, pai. Agora o que acontece? Não, agora a gente vai ter que voltar. Não, a gente vai ter que cair pro outro lado. A gente vai ter que cair pro outro lado e remontar a escada pra esse lado. Sobe lá, sobe lá, ó. Vem, vem, Luana. Vem, Luana. Vem, Luana. Vem, Luana. Ai, mano. Ai, mano. Vai, empurra a Selenete. Vai. Sai, Lu. Sai. Luana. Aqui. Ah, é. Agora alguém precisa dar pezinho pra ela pular pra cá. Ih, eu tenho que estar em cima. Não, não tem problema não. Eu subo pela escadinha aqui do negócio. Tá, vai, vai. Vai dar bom a escadinha agora. É só a Luana, não. Não, não, não. Sai de perto das cores, Luana. Ai, tá pesado. Isso agora, isso. Tá, não empurra mais, pera aí. Estacionou. Aí. Ó, vai na ordem, vai a baby. Isso. A Luana é a última. Eu tô indo embora, eu não quero nem saber de vocês. Eu tô indo embora. Meu Deus. Tá bom. Luana, Luana. Uma simples tarefa, subir uma fucking escada, cara. Não dá. Não, não precisa relar, não precisa relar. Isso, isso. Aí, boa. Aí, aí. Isso. Boa. Meu Deus, graças a Deus. Ai, meu Deus, eu juro que nunca mais essa amiga da Luana depois dessa. Nossa, mano. Gente, para de fazer isso comigo. Luana, como pode, mano? Olha lá, Luana, atrasando o rolê aqui, ó. Me empurrada pela bela. Vai andando, vai andando. Gente, deixa subir, deixa subir. A gente vai morrer, a gente vai morrer. A gente vai morrer, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus, Luana. Vai, vai, vai. Cadinha, vai. Tem um espaço. Silenete, volta. Deu tudo certo. Olha lá, mano. Parabéns. Eu vou morrer. Aí, ó. Não é difícil. Vocês estão prontos para um passeio de jeito. Aí, ó. Pronto, olha que lindo. Nãooo… Nãooooo… Nãooooo! Para, para! Tira a mão do teclado. Pula, pula! Pula, pula, pula! Boa, boa. Você mandou eu pular o play, gente, perdão. Mano, a tela tá andando. É você comida, cara! Vai logo! E que é agora? Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Deu ruim. Sai de cima de mim! Empurra o verde! Ai, você tá do verde! Não! Não, não é só subir uma escada, é uma escada, gente! Vai, vai. Vai, pula. Ó, 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 ó. Tá, agora, vamo lá, espera aí, Spock. Sobe, vai subindo, vai, vai, vai. Isso, vai, isso, boa, boa, vai, Spock, vai. Não, só Spock, só Spock. Não, vocês estão subindo pra pegar a chave. Pega a chave. Pula, pula. Isso, boa, boa. Vou pegar a chave. Tá, vai, 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 vai. Vamos, vou abrir a porta pra nós, hein. Cuida pra não empurrar os bagulho! Tá empurrando, tá empurrando. Já era, mano. Ah, vai, tem que empurrar, já vai! Não dá, vai, não dá, vai, não dá, vai! Vai, azul! É, mas aí todo mundo morre, tá tudo errado. Mano, pelo amor do Senhor, Jesus Cristo. Não empurra a merda do bagulho, é só pular pra cima, mano! Deixa eu abrir a porta, gente, senão a gente não vai conseguir entrar. Tá comigo, tá comigo. Abra a porta, entra! Nossa senhora. Nossa senhora, Jesus amado, vocês são horríveis nesse jogo. Escadinha, escadinha, escadinha. Ai, tem que pular. Boa, boa. Gente, eu tô ficando pra trás, vocês vão me preocupar? Pô, não entendi o que tá rolando aqui, não, mano. Também não entendi. Aí. E agora? Meu Deus. A filinete, ela mosca, ela dorme, véi. Não, como é que a gente vai fazer? Ah, o Spock pula. Não, mano, você não consegue pular. Pula todo mundo. 3, e já! Boa! Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Graças a Deus, tem check point do bagulho. Sai da minha cabeça! Já! Boa, 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 boa. Mano, ele pula e depois fala já. É. Mas deu certo. Eu tô perdendo a paciência, já. 2, 3, e... Mano, mais um, 2, 3, e... Boa, boa, deu certo, tá vendo? Vamos, time, vamos, caramba. Que que é isso? Dou um push. Ih, não pode clicar, gente. Não aperta. Luana, não aperta. Boa lá. A Luana, tentada. Mas vem, peraí, 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 vamos começar. Acho que a dificuldade... Tá bom. É o que... É o que...